Deu ruim, qualquer coisa que deu ruim, você pode simplesmente dizer, ça ne va pas, ça ne va pas, você quer reclamar de um prato do restaurante que veio errado, você quer reclamar de alguma coisa que tá dando errado, você vai aprender a dizer, ça ne va pas. Lembra lá no começo que a gente viu a expressão ça va, que significava tudo bem? Eu posso responder, ça va, tudo bem, mas eu também posso dizer que não está tudo bem e dizer ça ne va pas, ça ne va pas ou ainda cortar esse ne, esse ne aqui do meio e fica ça va pas, ça va pas, ça va pas significa não está tudo bem. Eu posso usar isso de novo, no médico, eu posso usar isso pra reclamar, eu posso usar isso quando alguém pergunta se tá tudo bem e eu preciso dizer que não está tudo bem, eu posso usar isso num hotel, eu posso usar isso na hora que perderam minha mala no aeroporto, tudo situações que são comuns, tá bom? Eu não conheço a guiana francesa, o Francisco tá desesperado aqui pra que eu responda se eu conheço, não conheço a guiana francesa. Malheureusement, pas encore. Beleza, posso continuar? Vocês estão vendo que hoje é... Agora, olha, é uma questão de vida ou morte, bateu aquela sede, aquela fome, se você não souber falar que você tá com sede, que você tá com fome, você vai se dar mal. Então, melhor a gente sanar as necessidades básicas de todo ser humano e você aprender a dizer, j'ai faim, j'ai suave. Eu estou com fome, j'ai faim, eu preciso deixar minha boca aberta, ó, faim, faim, deixa eu aumentar aqui, a tela é minha. J'ai faim, j'ai faim, deixa minha boca aberta, j'ai faim e sede, j'ai suave, suave. Termina com f, j'ai suave, j'ai faim, j'ai suave. Ó, minha gente, estamos quase lá, 110 pessoas no YouTube. Com mais 40, a gente bate a nossa meta e eu mando esse arquivo aqui pra vocês. Bora que dá, dá pra gente avançar. Tem alguém falando que esse é o 9. Não, esse é o 10, esse é o 9. Quer dizer, que é o 10, esse é o 9. J'ai faim, j'ai suave. Eu estou com sede, eu estou com fome. A Jaciria tá perguntando, por que não pronunciar o fan como se fosse é? Porque tem um M no final, Jaciria. Então, o som é anasalado, tá? A gente pode fazer uma outra aula especial com os sons da língua francesa. Mas aqui eu preciso anasalar o meu som. Então, é jogar o som lá pro nariz e falar ân, ân. É como se fosse o é, mas anasalado. Ân, ân, ân. Outra forma de você dizer esse mesmo som é manter um sorrisão. Fã, fã. Isso faz com que você mande o som bem pro lugarzinho certo. Anasalado, tá? Aqui no nariz, ó. Fã. Se eu tapar o meu nariz, o som vai sair diferente. Fã, 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 tá? Então, é justamente quando sai diferente que tá no lugar certo. Que tá bem anasalado. Esse é um som que não existe em português. Então, ótima pergunta sua. Bora. Então, já sei falar que eu tô com sede e com fome. Criei aqui o diálogo. Fiz a mesma coisa que no anterior. Criei um diálogo usando essas coisas que eu ensinei pra você até agora. Vamos lá? Estão me pedindo pra repetir. Suaf. 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 Eu tenho que falar esse F, tá? Suaf se escreve soif. Mas eu falo suaf, porque sempre que tem oi em francês, eu vou falar oi. Suaf. Suaf. Diálogo. Oh lá lá, ça ne va pas. J'ai suaf, j'ai faim aussi. Je peux vous aider? Oui, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Comment vous aider? Então, um pequeno diálogo aqui. Oh lá lá, ça ne va pas. Ai, ai, ai. Seria um equivalente de ai, ai, ai. Tá aqui, oh lá lá. Oh lá lá, ele é coringa. Ele pode servir pra várias coisas. Aqui, no caso, seria um. Ai, ai, ai. Oh lá lá, ça ne va pas. Eu vou colocar aqui a minha imagem maior, pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Oh lá lá, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai soif. Estou com sede. J'ai faim. Estou com fome. Ai, chega alguém e fala. Je peux vous aider? Posso te ajudar? Oui, j'ai besoin d'aide. Sim, eu preciso de ajuda. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. Por favor, coloquei tudo, ó. Je n'ai pas compris comment vous aider. Eu não entendi. Como que eu posso te ajudar? Então, aqui é uma pequena amostra de como que eu pego tudo que eu tô aprendendo e crio um pequeno diálogo. Décima. O excusez-moi ou excusez-moi. A diferença de novo é o formal ou informal. Coloquei primeiro o formal, que é com esse final aberto. Excusez-moi. 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 Que significa me desculpe ou com licença. Pode ter vários sentidos, dependendo do momento em que eu uso. Com licença, me desculpe, perdão. Pode querer dizer qualquer uma dessas coisas. Se for formal, lembrando, formal é alguém que eu não conheço, alguém pra quem eu preciso mostrar respeito, alguém que está prestando serviço pra mim, seja numa fila de banco, num caixa de supermercado, qualquer lugar, né? Uma pessoa que eu não conheço na rua, alguém no meu trabalho. Todas essas pessoas eu vou usar uma linguagem formal. Excusez-moi. Excusez-moi. Ou, numa linguagem informal, quando é um amigo, um familiar, eu vou usar excusez-moi. Olha a diferença. Excusez-moi. 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 É sutil, mas existe uma diferença. Você consegue perceber? Coloca aqui sim ou não. Se eu não conseguir perceber, eu vou mostrar pra você um exercício pra você conseguir ouvir essa diferença. Excusez-moi. 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 Existem duas outras expressões que são parecidas com excusez-moi e que a gente também usa bastante, que é o pardon, pardon, me desculpe, e o je suis désolé, eu sinto muito, tá? São formas da gente se desculpar, mas também são formas, não o je suis désolé, mas os outros, de pedir licença. Por exemplo, ela entrou no metrô, tá muito cheio, você precisa passar, você pode falar, pardon, excusez-moi, excusez-moi, tá? Je suis désolé é mais se você pisou no pé de alguém e aí você precisa pedir desculpa por essa pessoa. Aí você usa o je suis désolé. Perfeito? Ah, importante. Esse je suis désolé, lembrei que eu coloquei aqui, também é usado pra falar meus pêsames pra alguém. alguém faleceu, os familiares, você vai falar, je suis désolé, eu sinto muito, né? É o equivalente de eu sinto muito.